PAPEL DO QUINTAL A visita, nossa, abriu minha cabeça para o que pode ser o papel. Ela me mostrou que ela faz da fibra de bananeira e de outras plantas fibrosas, como o bastão do imperador, a espada de São Jorge, qualquer planta que a hora que você quebrar, você consegue ver as fibrinhas. No processo dela, ela ferve essas plantas por 8 a 10 horas, ela falou, aí depois ela picota elas, tritura no liquidificador, e a partir daí é o mesmo processo que eu faço com a peneirinha. E eu entendi bastante coisa, eu entendi que essa questão de que qualquer fibra vegetal consegue fazer papel me fez entender, por exemplo, claro, o algodão. Alguns dos papéis mais legais, como o papel de gravura, são papéis que tem algodão no meio da massa. Inclusive essa é outra possibilidade, você poder misturar fibras diferentes em um único papel, que é uma coisa até óbvia, mas que eu não tinha pensado ainda. Então ela me mostrou tudo isso e eu fiquei com vontade de testar um papel com algodão, de repente ver se eu consigo triturar um pano de algodão, ou mais adiante uma camiseta velha, alguma coisa, algum tipo de malharia, para misturar com as fibras de celulose e fazer um papel. O outro experimento que eu quero fazer aqui nas próximas semanas é de fato fazer um papel de fibra de bananeira ou alguma outra planta a partir da planta, porque até agora tudo que eu fiz foi reciclagem. Então isso ainda serão cenas dos próximos capítulos. Uma outra coisa que eu andei percebendo com os experimentos aqui é que talvez a cola que eu estava usando seja completamente desnecessária. Eu fiz um papel sem cola e ele teve a mesma durabilidade, mesmas características do meu papel com cola. O Camori tinha me sugerido usar o CMC, carboximetilcelulose. E aí eu fui entendendo um pouco como usar isso. Eu achava que ia ser o substituto da cola. E na verdade ele tinha me avisado que isso é um dispersante de fibra. Eu tinha anotado no meu caderno e não prestei atenção no que era isso. Daí eu fui entender fazendo os experimentos. O papel que eu fazia antes, ele tinha bastante gruminhos, umas bolotinhas de papel que ficavam juntas ali, por mais que eu batesse e misturasse, ficavam essas bolotinhas. Quando eu fiz o papel com o CMC, olha só, ele ficou liso, perfeitinho, porque esse CMC ajuda a dispersar as fibras na bacia. E aí a hora que você pega, ele fica mais lisinho desse jeito. A prensa também é uma coisa que ajuda bastante. E eu comecei a prensar meus papéis e ter um resultado muito melhor. Então, tudo isso são coisas que eu estou aprendendo pra caramba aqui e fazendo folhinhas de papel menores, só pra testar, antes de fazer as minhas folhonas aqui, que são o que eu quero ter como resultado quando eu sair daqui. Tem outros experimentos aí pra fazer, mas isso, cenas dos próximos capítulos, veremos em breve. Queria terminar aqui falando também de um seriado que eu vi. Eu assisti a um seriado espanhol chamado Machos Alfa. Muito legal pras discussões de masculinidade. Principalmente porque ele vai tratar desse assunto de novas masculinidades e contra a masculinidade tóxica e tudo mais. Mas ele vai propor uma espécie de equilíbrio. Porque até agora, muito da discussão se centrava em cima daquela coisa de acabar de vez com a masculinidade antiga e criar um homem mais sensível e tudo mais. E o seriado aponta isso pra, sabe, a assertividade, o raciocínio, algumas coisas da masculinidade antiga que interessam tanto a homens como a mulheres pra sociedade, pro funcionamento da sociedade em geral. Então eles propõem essa espécie de, sabe, procurar um equilíbrio entre o antigo e o novo. E eu gostei muito. E é uma das coisas que eu venho pensando à medida que eu tô lendo, relendo também, o João de Ferro, do Robert Black. Foi o primeiro livro que eu li a respeito desses assuntos. Eu tô querendo fazer um fichamento, que nem o que eu fiz no ano passado sobre o Will to Change, da Bell Hooks, pra colocar no meu site, que vai abrir ainda no comecinho desse ano, certo? Mas isso, cenas dos próximos capítulos. Veremos, tá certo? Vou deixando vocês por aqui. Então, fiquem atentos aí pro próximo semanário, onde eu quero, inclusive, falar de um outro filme que eu assisti recentemente chamado A Caçada, The Hunt. Que fala de um lance de sociedade aí que me interessou muito. Não tem a ver com masculinidades, com essas coisas, mas tem a ver muito com sociedade em geral e me interessou pra caramba. Então, falaremos disso aí na semana que vem. Até mais!